E agora, então, a gente pode criar a nossa opção para, por exemplo, editar um comentário. É opcional. Eu não vou criar aqui a opção de deletar, que a gente já viu como fazer isso. É bem simples. A mesma lógica que você aplicou lá na nossa gestão de usuários, você pode aplicar aqui. Nesse caso aqui, com mais um bônus, eu vou colocar, então, a opção de editar um comentário. Esse comentário não ficou legal e eu quero editar ele. Então, vamos trabalhar nisso. Depois tem as questões de validações. Então, algumas coisinhas ainda estão faltando. Primeira coisa, então, vamos lá na nossa rota. Ctrl-P, aplica o nosso web. Web.php Então, teremos que ter aqui a nossa rota para exibir o formulário de edição. Vou duplicar esse aqui, ó. Com users. Id. Esse aqui vai ser o... Eu preciso agora do id do comentário, ou seja, o id do comentário. Então, aqui eu tenho o id do usuário. Uma tese de user, para não cumprir esses parâmetros. Então, recebo aqui o id do usuário e o id do comentário. A rota vai ser a edit. E o nome vai ser edit. Então, veja, eu estou editando um comentário. E eu recebo também o id do usuário. Nesse caso, nem precisarei do id do usuário, porque a partir do comentário aqui eu já teria todas as informações do comentário, inclusive o próprio id do usuário. Mas, para seguir a nomenclatura das rotas aqui, eu vou deixar dessa forma. Ok. Vamos lá no nosso comment controller. Vamos ficar com o nosso método edit. Vou copiar de qualquer um ou outro aqui. Edit. Nesse edit aqui eu recebo o user id. Eu recebo o id também, que é o id do próprio comentário. Então, eu recupero aqui o usuário. E eu recupero também, eu vou fazer diferente. Não vou recuperar o usuário dessa vez. Embora eu estou recebendo o id dele, que eu nem vou utilizar. Eu vou recuperar aqui, ó. O comentário. Então, eu pego aqui o user. This comment. Find. Repara aqui o nosso comentário pelo id. E para pegar aqui o usuário desse comentário, lembra lá no nosso model de comentário, a gente fez um método chamado user, que é o relacionamento de man to on. Agora eu consigo utilizar ele. Então, eu clico para pegar o user. Eu posto aqui um comment. User. Apenas isso. E esse aqui eu já me devolvo exatamente para o usuário. Você pode usar um dd aqui, é interessante fazer, para ver exatamente o que tem aqui. A nossa view vai estar dentro de users, comments, edit. E eu vou passar para lá o nosso usuário e o comentário. O comentário que eu quero editar. Legal? Aqui está pronto. Agora a gente tem que criar a nossa view edit. Nesse mesmo path aqui, ou seja, dentro de resources, views, users, comments. Vamos criar aqui o nosso edit. Obviamente eu vou copiar do edit que existe, não vai adiantar para a gente. Ctrl V está no outro. E o daqui, Ctrl C, Ctrl V. Legal. Isso aqui. Pro B. Editar o comentário. Nem preciso passar o nome do usuário. Posso passar o próprio comentário. O comentário do usuário. O comentário ID aí. O comentário do... Vou deixar o comentário do usuário. O nome do usuário. Vou editar o comentário. E aqui eu passo o nome do usuário que eu estou editando o comentário. Ok. Por enquanto eu vou deixar a section dessa form aqui para não dar erro. O nosso forms, ou seja, está lá dentro de users, comments, parties, forms. Deixa eu abrir ele aqui então. Ok. E nesse cara daqui, eu tenho já que trazer essas informações. Tanto o nosso visible ou marcado, ou caso eu estiver marcado como sim. E assim por diante. Então vamos começar premanente pelo nosso text area. No value do text area, a gente pode fazer aquela mesma regra que a gente já fez. Então o que eu verifico? Eu faço um comment body. Se tiver, vamos mostrar aí. Se não tiver, utiliza o old. O nome do formulário aqui, o nome do text area. E nesse input, a gente pode fazer aqui para marcar ele como infected. Então eu posso até usar um if, o if aqui diretamente. Usar um if assim, ó. If, então se, no caso, comment. Primeiro também a gente tem que verificar se existe esse comment, porque no create não existe esse comment, então vai dar um erro. Então se existe comment. E Comment É Visible Aí eu coloco O checkered Caso o contrário, fazer um else aqui, ó Nem preciso do else Se não me engano é checkered mesmo? Ou checkered igual checkered? Nunca lembro Ele já vai trazer o formulário marcado. A gente vai testar agora. Vamos ver Vem aqui no editar O editar está mandando errado ainda Vou botar lá na listagem Vem aqui na listagem dos comentários Aqui no editar Está mandando para users Edit Para a gente mandar para comments Edit E esse comments aqui, ele é legal porque agora espera dois parâmetros Agora aqui eu não passo só um parâmetro, eu passo dois O primeiro parâmetro é o user Vou observar que é o mesmo nome aqui da rota, ó Tem que ter atenção Então estou passando aqui para o user Vou passar o id do usuário Cadê? 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 Eu passo aqui o user id E para o próprio id Eu passo o nosso comment id Volto aqui atualizo Vamos ver Se eu passo aqui, veja que está certinho Olha lá, usuário quatro Comentário um Venho em editar Está aqui Veja que já trouxe marcado Legal Depois que o comentário é preenchido Vou botar aqui no nosso create Para ver se tem algum erro Create Ah tá Veja que quando eu venho aqui Eu estou dando um redirect Por quê? Por conta da posição das nossas rotas Porque quando eu estou venho aqui no nosso create Ele está jogando o create como se fosse o id aqui Então o create tem que ser declarado antes É bom acontecer isso com a gente Porque veja Quando eu acessa a rota aqui Essa rota aqui Ele tentou entender que esse Create era justamente o id Do comentário Então estava chegando nesse daqui E não nessa rota E acaso você tem o mesmo Verbo HTTP Você bota aqui no nosso create O create está normal Venho aqui no editar Legal E eu já vou fazer o nosso update Acho que ainda dá tempo Vou duplicar Vou duplicar aqui o nosso create Aqui O nosso store O método vai ser update Por enquanto eu não estou validando Aqui eu recebo o user id E recebo também o Id do comentário Lembrando que eu nunca vou mudar o comentário de usuário Simplesmente receber esse user id aqui Porque eu quero Ou se eu quiser não precisa nem receber ele No update Vou fazer diferente O update vai receber apenas o id do comentário A gente tem aqui vários cenários Então Aqui eu recupero o comentário Igual eu fiz aqui em cima Comentário pelo id Com certo Aqui eu recuperei o comentário pelo id E agora eu vou atualizar esse comentário Eu tenho um comentário aqui Eu faço simplesmente Um comment Update Passando os dados que eu quero atualizar Então o buddy eu passo o buddy E no visible eu passo o visible E E Não dá para redirecionar depois Eu pego simplesmente o comment E na tabela comment Você pode debuggar Dar um dedo aqui nessa tabela comment Mas temos nosso User id Perfeito 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 Então o nosso update está pronto Então o que eu tenho que fazer? Criar a nossa rota para update Vou duplicar essa aqui Vou chamar ela de Converba gtp put A url posso deixar exatamente essa Porém como eu disse nessa aqui Eu vou deixar a url sem id Não precisa passar apenas o id do comentário Então de users Coment Vou simplesmente para deixar mais enxuto ainda Vou deixar comments Id Vamos andar para o nosso método update E o nome é comments update Eu tenho que ir lá no nosso formulário Você vai lá no nosso edit E aqui eu passo comments Update E eu passo apenas o Comment id Só isso Se eu precisasse do id do usuário também Eu precisaria passar um array com os dois A gente simplificou Para ter exemplo diferente Legal Boto aqui atualizo Então control Para ver o código fonte Dá uma conferir do nosso formulário Está aqui Parra comments id Legal Vou editar aqui o comentário 1 Colocar updated E vou marcar Vou marcar esse cara Vou ter os dois Então veja Beesbol passou para não E está certinho Se eu volto aqui no editar Só para ver se ele não está expensado Está perfeito Agora vou marcar Beesbol sim Está aí Veja que está atualizando perfeitamente Está dando certinho